Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Airport Company. Como que eu devo me cadastrar ao Visa Airport Company com meu cartão Visa e Pint com acessos grátis junto às salas VIPs. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muito pedido aqui no canal para que eu cadastrasse, ensinasse o pessoal a se cadastrar junto ao Visa Airport Company Dragon Pass junto ao seu cartão Visa Infinity. Um luxo, né? Pois bem pessoal, só para que você saiba, dia 29 agora de setembro é lançamento oficial da nova sala VIP Visa Infinity. Ou seja, todos vocês que têm o cartão Visa Infinity, independente de quem seja o banco emissor, você terá acesso grátis. E limitado a sala VIP Visa Infinity no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, emitidos no Brasil. Para cadastrar seu cartão Visa Infinity junto ao aplicativo Visa Airport Company Dragon Pass. Se o seu cartão tem acesso gratuito, você irá mostrar o QR Code e na sala VIP irá apresentar, conforme eu vou explicar para vocês e mostrar. De graça. Mas se o seu cartão é um cartão Visa Signature ou um Visa Plat e você quiser cadastrar ele, também pode. Mediante ao pagamento da quantidade de acesso que você quer. Se você quiser pagar 32 dólares para acessar uma sala, você pode. Se quiser multiplicar por 2, também pode. Então você pode comprar os acessos também do Dragon Pass e se apresentar junto às salas que aceitam este benefício. Ok? Então vamos lá. Basta você baixar o aplicativo na Play Store ou na sua loja da Apple Store e digitar Visa Airport Company. Vai aparecer para você este aplicativo que eu estou mostrando junto à minha loja de aplicativos. Clicando aí, você vai clicar em baixar o aplicativo e em seguida fazer o seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, vai pedir para você, então, digitar o número do cartão do seu Visa Airport Compra. Ele pediu para você se associar. Você vai colocar sim, eu quero adicionar uma assinatura adicional. Não, eu quero criar uma assinatura. E aí, você vai escolher aqui a opção inscrever com o código de ativação e inscrever com o cartão Visa. Você vai clicar em inscrever-se com o cartão Visa. E vai digitar, então, o número do seu cartão Visa. Vai pedir o número do cartão. Você vai escanear a validade e o código de segurança. Não tem problema nenhum, tá? É seguro, tá ok? Pela Visa. Feito isso, pessoal, ele vai pedir para você escolher aí América Latina ou Canadá. Ok? Você vai colocar América Latina. Pronto. Feito isso, vai pedir para você criar o login e senha. E você vai, então, colocar a sua senha e acessar a sua página do seu Visa Airport Company. Feito isso, pessoal, vai abrir esta página para você. Essa página já com os dados que você inseriu, tá? Então, essa imagem que você está vendo minha aí, por exemplo, o meu, eu cadastrei o BRB Ducks. Aparece seu nome. Logo abaixo, os benefícios, sala VIP, restaurante. Loja, serviço, transporte. Portal de benefícios. Visa digital concierge. Visa online médico, né? E o cartão. Para você adicionar um outro cartão da Visa, no caso o Infinity, eu vou mostrar para vocês como que faz. Clicando em associação, olhando esse círculo aí, você vai clicar em associação. Aí aparece, então, o meu número do cartão. Aparece o QR Code. É esse QR Code que você vai apresentar na sala VIP. Você vai abrir ele, mostrar para o atendente. Ele vai escanear e deixar você entrar. No meu, você está vendo aí que ele mostra a visita cortesias ilimitadas. Sala VIP para o titular. Com três visitas gratuitas para convidados disponíveis com o seu programa. Visitas gratuitas ao titular do cartão ilimitado. Visitas convidados três grátis. Bom, feito isso, você pode trocar a associação ou adicionar a associação digital. Se você tiver mais um cartão Visa ou vários cartões Visa e quer implantar aqui, você vai clicar em adicionar. Em adicionar, você vai digitar, então, adicionar cartão Visa. Clicando aí, ele vai mostrar para você essa tela que você está vendo aí. Número de cartão, validade e CBV, que é o código de segurança. Feito isso, então, você pode já ter dois cartões. Três, quatro, cinco ou vários, conforme eu vou mostrar para vocês. Clicando em trocar a associação digital, vai abrir para você, então, todos os meus cartões que eu tenho junto ao Visa Port Company. Então, eu cadastrei até agora Unicred Visa Infinity, XP Visa Infinity, BB Visa Infinity, BRB Ducks Visa Infinity e Santander Unlimited Visa Infinity. Ou seja, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco cartões que me dão praticamente acessos ilimitados à sala VIP do Dragon Pass. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Unicred é ilimitado por conta do cartão Visa Infinity. O Dunks é ilimitado com o cartão Visa Infinity. Setandara Unlimited é ilimitado também pelo Visa Infinity. E aí o Banco Brasil, pela estratégia, eu posso ter o cartão ilimitado. E também o XP mantendo aí quatro acessos também praticamente ilimitados. São quatro mais seis convidados, então bastante acesso grátis aqui junto da XP também. E aí você pode ir adicionando os cartões pelo Visa Airport Compra. É muito fácil, muito simples, conforme eu já mostrei para vocês. E para você consultar qual sala VIP eu posso usar no Brasil ou em outros países com o seu cartão Visa Infinity através do Dragon Pass, basta onde está escrito aqui, sala VIP, você vai digitar a cidade para onde você está indo. Eu vou digitar aqui, por exemplo, Argentina, Buenos Aires, tá? Buenos Aires, na Argentina. E aí eu digitei Buenos Aires, Jorge, New Bay, né? Aí o Parque, e aí eu vou clicar sobre ele e vou clicar agora sobre sala VIP. Em sala VIP, ele vai mostrar para mim, por exemplo, a sala que está disponível. Sala VIP Club Aeropark, tá? Então ele mostra o terminal que está disponível e o horário que abre a sala. Das seis da manhã, das seis e meia às vinte e duas e trinta. E ele mostra o serviço que a sala VIP tem para você, como chuveiro, alimentação, ar-condicionado, Wi-Fi, entre outros mais benefícios que a sala VIP tem, tá? Se eu quiser, por exemplo, clicar em Miami, por exemplo, vou colocar aqui Miami, Miami, Internacional, Mia, sala VIP, e vai abrir para mim as salas que tem. Então, no caso, Miami, eu posso usar a sala VIP da Latam, VIP Loud, das dez da manhã às uma da manhã, tá? Então, tem o horário das dez, das dez à uma da manhã, tá? Os horários que tem lá em Miami. Se eu colocar para exemplo, Uruguai, Montevidéu, vai abrir para mim a sala VIP que está disponível também. Então, tem lá Aeroportos VIP Club, né? Então, também, uma sala vinte e quatro horas. Vamos ver se a sala é bonita, né? A sala é bonita. Tem chuveiro, alimentação, bebidas, lugar de guardar malas, né? Então, uma sala também muito chique, tá? Está a dia máxima de três horas, crianças menores de 12 anos e idade são admitidas gratuitamente. Devido à pandemia COVID-19, as salas VIP estão implementando medidas de segurança adicionais para ajudar a proteção de clientes e funcionários. Então, a sala está dizendo isso aí para vocês. Muito chique, por sinal. Então, é assim que você faz para adastrar o seu cartão Visa Infinity e ter acesso gratuito à sua sala. Caso você queira comprar o acesso, basta clicar em comprar o acesso pelo próprio aplicativo e pagar aí 22 dólares por acesso, tá? Mas o ideal é que você tenha cartões que não cobrem nada. Logicamente, que é o melhor para você. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, então, no cadastramento dos seus cartões Visa Infinity através do Visa Airport Company. Logo, logo, o sala VIP da Visa Infinity em Guarulhos Terminal 3. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Daniel Safiri, um grande abraço. Gustavo Ribeiro, um grande abraço. Rodrigo Molina, um grande abraço. Evanildo, um grande abraço para você também. Diego Clécio, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho